Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Gente, perdoem que eu estou com o ventilador ligado atrás da câmera, porque realmente está um calor danado. Espero que não atrapalhe muito, eu vou falar próximo a câmera para não atrapalhar, tá? E o vento está pegando na câmera, não é o ideal, mas eu espero que não atrapalhe. Então vamos lá, e aí gente, esse calorzão, né, parece que vai cair de novo a temperatura, pelo menos aqui em São Paulo, parece que vai cair 12 graus, uma coisa assim, mas enquanto não cai, está um calor terrível, terrível, né? E muitas pessoas têm aquele ventiladorzinho pequenininho de 30 centímetros e tal, E daí quando chega nesse calor, a pessoa entra em pânico, né? Porque realmente um ventilador de 30 centímetros não dá conta quando fica a 31 graus, por aí, é complicado, né? E daí a pessoa fala, e agora, o que eu vou fazer, né? Gente, não tem milagre, você tem que gastar dinheiro, não tem jeito, tá? Os dois ventiladores mais fortes, que fazem mais vento da atualidade, eu fiz vários e vários testes, sem sombra de dúvida, são, em primeiro lugar, o já conhecido Arnos Lens Force de 40 centímetros, e em segundo lugar, o não tão conhecido, ventilador de 8 pás da Mundial, lançamento, muito bom ventilador, Turbo Force 8, já já eu vou mostrar de pertinho ele, hein? Pra vocês verem, ele é, pelo menos essa partezinha aqui, tá? Gente, os dois valem a pena, os dois são muito bons, mas, sempre Arnos sai na frente, tá? Eu não gostei do ventilador de 50 centímetros da Arnos, eu deixo isso bem claro, tá? Mas isso é outra história, tem gente que tá adorando, isso é outra história, A gente tá falando dos mais fortes, e sim, esse é mais forte que o de 50 centímetros da Arnos, sim, por incrível que pareça, os testes demonstraram, sim, ele faz mais velocidade de vento. Muitos questionam o aparelhinho, o anemômetro, e falam, poxa, mas a velocidade de vento, né? E os ventiladores de 50 centímetros, tem um volume de vento maior, tá gente? Só que na prática, esse volume de vento maior, não me resfriou como este resfria, tá? Então, a velocidade do vento, acaba sendo mais importante até do que o volume do vento. Se vocês pararem pra pensar, por exemplo, um ventilador aí de 1 metro, se ele estiver rodando muito, muito suavemente, sem velocidade do vento, não vai te refrescar. A velocidade é muito importante, tá? E o de 50 centímetros, por mais vento que faça, não tem a velocidade de vento desse, e em testes que eu fiz, esse refrescou mais, sim, do que o de 50 centímetros, tá? Não deveria, mas foi o que aconteceu. Então, ele continua, sim, sendo o mais forte do Brasil, que faz mais vento do Brasil, mas nós temos aí um segundo lugar, esse daqui, de 40 centímetros, tá gente? De 40 centímetros. Ventiladores de 50, 60 centímetros, eu não tenho acesso a fazer os testes aí, né? Tive oportunidade de testar de 50 centímetros, mas eu não tenho acesso a outros ventiladores. Os ventiladores de 50 centímetros também tem o problema de aquecer muito o motor, daí às vezes acaba jogando o ar quente pra frente, isso não é legal, tá? Então, eu acabo ficando meio no limite aí, e preferindo ventiladores de 40 centímetros, tá? Todos os ventiladores aquecem o motor, não tem jeito, tá? Isso não tem como escapar. Mas então, vou mostrar aqui, a... Olha, ele tem oito pás, deixa eu diminuir o brilho da câmera, pra dar pra vocês contarem. Contar as pazinhas aí. Ó, bem legal isso, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É aqui que eu tô olhando no visor da câmera. Então, oito. Oito pás, ele tem sim oito pás, é muito legal. É, olha aqui. Turbo... Turbo Force 8 da Mundial, 140 watts. Ele não gasta os 140 watts, né? Um pouquinho mais econômico, tá? E oito pás aí, gente. Muito legal. Muito legal. Eu recomendo ele sim, tá? E... Mas... Mas, mas, né? Esperar só um pouquinho o barulho passar, gente? Que acho que vai ser rápido. Assim espero, né? Ó. Então, o que acontece? Ele fica em segundo lugar, sim. Mas, em eficiência, esse ganha, tá? O Arnus Tense Force. De 40 centímetros. Já conhecido. Ou seja, a velocidade mínima e média deles deu empate aí no ruído. Se eu não me engano, esse fez mais vento. Quer dizer, mais eficiente. E na velocidade máxima, aí realmente a Arnus mostra toda a sua eficiência. Ou seja, ele fez muito, muito mais vento e com menor ruído, por incrível que pareça. Foram poucos decibéis, mas ele ganhou, tá? Ele dá em torno de 45 km por hora, em média. De 43 a 45. Há variações. E esse, de 40 a 42. Foi bem próximo, foi bem próximo, mas não atingiu, não passou, deveria passar. Afinal, é um ventilador de 126 watts contra um de 140 watts. E ainda com 8 passes, né? Mas não foi o suficiente para realmente atingir a eficiência do Arnus Tense Force de 40 centímetros. Então é isso, gente. Os ventiladores mais fortes da atualidade, nos testes que eu fiz. Nós estamos em novembro de 2018. Óbvio que haverão atualizações. Mas daí eu marco se é 2019, 2020. Mas hoje, hoje, 2018. Se você tem muito, muito calor, esses dois ventiladores, eles vão te atender bem, tá? E o Arnus Tense Force de 40 centímetros e o Turbo Force da Mundial de 40 centímetros também, tá? Eles são silenciosos, sim, na velocidade mínima, dão empate. Dá aproximadamente o mesmo barulho da velocidade mínima de um ventilador da Mundial de 30 centímetros. É aproximadamente a mesma coisa. Agora, na velocidade média, já vai fazer um pouco de barulho. Na máxima, você vai ter que subir 10 a 20 cliques aí no seu controle remoto para ver a sua televisão. É realidade, gente. Vento faz barulho. Não tem jeito, tá? Mas no calor, é melhor do que você ficar suando, suando e com desconforto horroroso, né? Lógico que tem milhares de outras opções aí de ventiladores, mas os mais fortes nos testes que eu fiz, eu vou repetir. Arnus Tense Force de 40 centímetros, em primeiro lugar, o vencedor, como sempre. Mundial Turbo Force 8, chegou bem próximo, pra minha surpresa. Da Mundial, em segundo lugar. Mundial Turbo Force 8, de 8 passes. É só pedir, eu quero um ventilador de 8 passes de mesa. De coluna tem outros de 8 passes, tá? De mesa, eu acredito que só tenha esse por enquanto. Eu quero um ventilador da Mundial de 8 passes, de 40 centímetros, você vai achar esse daqui. Mas coloca a Turbo Force 8, que é mais fácil de achar. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo, pra ajudar o canal. Se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho, ao lado de Edu Ventiladores, para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 300 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos, e até mais.